Breve, no seu cinema em casa, o SBT tem o orgulho de apresentar um filme importante e polêmico, feito para a nossa época. Cama Ardente. Já disse para não sair sem mim. Uma mulher agredida e humilhada. Por amor aos seus filhos, ela suportou a violência do marido. Até o dia em que todo o seu ressentimento explodiu em vingança. Eu vou te dar tudo isso. Eu estou com medo que ele me mate. Eu não sei mais o que fazer. E para conquistar sua liberdade, ela atiou fogo à cama onde dormia seu marido. Cama Ardente. Com Farrah Kalser, no papel mais importante de sua carreira. Um filme baseado em fatos reais. Pela primeira vez na televisão. Breve, no seu cinema em casa.